Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a partir de agora o nosso programa da comunidade. Se liga comigo que eu estou ligada com você. Manda mensagem para o nosso WhatsApp, para o nosso telefone que está aqui embaixo. Olha, para você ficar ligado com a gente, 3307-3951 e 3307-3952. O nosso WhatsApp também está conectado com você, manda seu vídeo, manda sua foto, fica aqui comigo que a gente vai ficar junto até 12h30. E olha, a notícia que eu vou trazer para você agora não é nada boa. Infelizmente, muitos acidentes de trânsito no fim de semana. O pessoal tem que ficar tomando cuidado agora nesses dias por causa dessa chuva toda que a gente está enfrentando aí na cidade. E a gente vai trazer para você, mãe e filho morreram em acidente de trânsito envolvendo uma moto e uma picape. Foi lá na vivenda do Pontal, bairro Tarumã. A polícia investiga se o motorista da picape estava embriagado. O acidente foi por volta de 11h30 da manhã na vivenda do Pontal, no bairro Tarumã Sul, zona oeste de Manaus. As vítimas, Leila Maria e o filho dela, Anderson José, de 31 anos, estavam em uma motocicleta quando eles foram surpreendidos por uma picape vermelha. Os dois morreram na hora. O motorista da picape ficou no local até a chegada da polícia e, em seguida, ele foi encaminhado para o 19º Jeep para prestar esclarecimentos. A perícia agora tenta investigar se esse motorista estava embriagado, já que ele parou um quilômetro depois, distante dos corpos e o pneu estava rasgado. Ele disse, em depoimento ao delegado, que a moto teria tumbado para o lado e que, possivelmente, a corrente dessa motocicleta havia quebrado. O trânsito no local ficou lento e teve que ser interditado devido aos corpos estarem no chão. A polícia agora investiga esse caso. 11h06min, que tragédia! Mãe e filho morreram no acidente, como você viu aí a Meisha Piyama trazendo para a gente, nessa primeira informação que a gente traz para você. E não foi só isso, não. Infelizmente, um outro acidente de trânsito grave também aconteceu. Dessa vez, um policiar militar morreu em um acidente lá na estrada da AM-010, que foi na manhã de ontem. O sargento William Rodrigues da Silva, de 45 anos, morreu em um acidente de trânsito no quilômetro 23, na estrada AM-010, na manhã deste domingo. O carro do policial militar invadiu a via na contramão e colidiu com o micro-ônibus de uma empresa. O PM estava sozinho no veículo. A gente foi acionado via ciópolis. Quando chegamos aqui, já estavam aqui as ambulâncias do bombeiro, prestando os primeiros socorros ao motorista, que foi conduzido ao Platão Araújo. E, posteriormente, tomaram as medidas cabíveis para tirar o vitimado das ferragens, que já estavam em óbito. O veículo fazia a rota de 15 funcionários de uma indústria e já estava a 5 minutos do seu destino quando colidiu. O motorista, Schirler Mendes de Santana, de 35 anos, foi o único que ficou machucado e foi levado para um pronto-socorro na zona leste da capital. Os funcionários foram atendidos por uma equipe de saúde da própria empresa. O motorista também foi o que mais, dentro do ônibus, foi o que mais sofreu lesões, né? Está com dor aqui, parece que na barriga, alguma coisa, acho que por causa da direção. E dor no pé também, se eu não me engano, foi isso que me passaram. Eles foram prontos atendidos. O acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã. O primeiro sargento do batalhão de guarda da polícia militar estava dirigindo esta picape, que está com a frente totalmente destruída. Ele vinha em direção à cidade de Manaus, quando colidiu com este micro-ônibus, exatamente neste trecho da estrada AM-010. Com o impacto do acidente, o sargento ficou preso nas ferragens. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada para retirar o corpo. Em nota, a polícia militar do Amazonas lamentou o falecimento do policial. E ninguém sabe até agora explicar o que foi que aconteceu, porque ele invadiu o outro lado ali da rua, né? E acabou batendo de frente com o micro-ônibus. Infelizmente, mais uma tragédia dessa, envolvendo o nosso policial militar. Eu quero aqui, mais uma vez, trazer nossas homenagens à polícia militar, que trabalha todo dia no combate à criminalidade para trazer segurança para a gente. Olha só o que eu vou trazer para você agora, viu? Olha, tá aí, esse aí é o policial militar, ó. Você está acompanhando a imagem aí? E a gente está trazendo para você, ó. Está vendo aí a imagem? Que infelicidade, uma tristeza. E olha, o trânsito ficou engarrafado na avenida da Civargas, depois que uma árvore caiu na madrugada desta segunda-feira, devido à forte chuva. Não sei como é que está lá fora agora, mas quando eu estava começando aqui, me posicionando aqui no programa, está chovendo ainda, Carlinhos? Chovendo e chovendo muito forte. Quem foi lá conferir essa obstrução que aconteceu na via foi a Meixa Piama e conta para a gente os detalhes. A chuva começou por volta de 4h30 da manhã em vários pontos da cidade de Manaus. E por conta disso, muitos bairros tiveram prejuízos devido a essa chuva. Hoje, pela manhã, uma van que vinha em alta velocidade aqui no sentido do viaduto do Coroado, bateu nessa árvore que fica bem no canteiro da avenida da Civargas, aqui próximo à entrada do bairro Coroado. Com a força da batida, essa árvore acabou tombando e ficou no meio da pista da avenida da Civargas. O trânsito aqui no local, por mais de 40 minutos, ficou totalmente parado. Uma equipe do Corpo de Bombeiros veio até a avenida da Civargas para encerrar a árvore e tirá-la do meio da pista que estava atrapalhando os motoristas. Metade da via foi interditada por conta desse trabalho dos bombeiros. Os agentes do Manaus Trans estiveram aqui no local para tentar dar melhor fluidez ao trânsito. Agora, a polícia tenta investigar quem seria esse motorista que bateu aqui no canteiro da árvore e acabou causando esse prejuízo para que ele possa arcar com os prejuízos aqui do canteiro, que ficou totalmente destruído essa parte da calçada e acabou derrubando a árvore. Obrigada, Meisha, Piama. É isso que tem que fazer. Toda vez que alguém trouxer prejuízo para o coletivo, para a comunidade, tem que pagar o prejuízo. Que toda vez que alguém quebra uma parada de ônibus, tem que pagar para a prefeitura o prejuízo. Toda vez que alguém derruba um poste, tem que pagar para a responsável pelo poste. Toda vez que alguém quebra o muro de uma casa, tem que pagar o muro da casa que quebrou. Por quê? Porque a pessoa fica impune. E olha, dano moral e material cabem na maioria desses casos que a gente está trazendo aqui para você. Na maioria desses casos que eu estou citando para você agora, dano material e dano moral. Arrebentou o poste, devolve o poste, devolve o dinheiro para o poder público. Porque para o poste poder ir parar lá na via, nós pagamos por meio dos nossos impostos. Então não é justo que o condutor imprudente, que não obedece as leis de trânsito, saia por aí quebrando tudo, que fui eu que paguei com o meu imposto, o Chicão que pagou com o imposto, saia e simplesmente vai para casa e arque só com o prejuízo do seu carro. Vai pagar o prejuízo do carro dele e pagar também o prejuízo do poste, da árvore que atrapalhou ali a via. E tudo isso que a gente está vendo aí e trazendo aqui com as informações da Meisha Piama. Olha, você está vendo que a gente está trazendo durante essas primeiras horas aqui do nosso programa, esses primeiros minutos aqui do nosso programa da comunidade, as ocorrências de chuva também. E muita gente tem mandado aqui para o programa, para o nosso WhatsApp, as informações de como foram essas primeiras horas, como foram essas primeiras horas da segunda-feira, com muita chuva. A gente vai lá para o Zumbi 2, tem imagens do nosso WhatsApp, não se esqueçam de mandar com o celular deitadinho para poder ficar melhor aqui a formatação pelo televisor, E a primeira imagem vem lá do Zumbi 2. Vamos colocar a imagem no ar, coloca para mim aí. Olha só, chuva forte. Olha ali, vocês estão vendo ali no fundo da imagem. Olha lá, um bueiro transbordado e foi chuva de agora de manhã. Bueiro transbordado, a rua completamente alagada, mais um problema de infraestrutura e de saneamento básico que a gente vê aqui, porque a gente está trazendo para você a dificuldade que os moradores estão enfrentando lá no Zumbi. E segundo a moradora que está mantendo contato com a produção, ainda chove forte lá no Zumbi. Olha só a imagem, gente. Olha o bueiro lá no fundo. Pega o cursor do mouse aí, por favor, e coloca aqui no meio, na direção do bueiro. O pessoal não presta atenção em mim. Eu estou falando, ninguém está prestando atenção em mim. Não tem problema não. 11 horas e 13 minutos, traz a outra imagem para mim. Traz a outra imagem. Traz a outra imagem para mim, Vanessa. Vamos lá. Cheia, a Vena está puxando a outra imagem. Quem estiver ainda passando por Aperreio, quem estiver com essa chuva forte ainda na sua casa, na sua rua, manda para a gente. Olha lá no Tancredo, gente. Chuva forte, viu? Olha ali a chuva. Olha só a quantidade de água passando ali, gente. Onde é que é, Carlinhos? Lá na Altar de Mirim, no parque lá da Altar de Mirim, no Tancredo Neves, no bairro Tancredo Neves. Olha só a situação. E o morador não tem sossego, né? O morador não tem paz. Esse negócio já está chovendo, vou ficar aqui em casa, quietinho? Não. Bora, pega o rodo, pega o pano, vamos começar a tirar a água de dentro de casa. Lá na comunidade da Sharpe, inclusive nós temos hoje uma reportagem sobre alagamentos. Quem estiver lá na comunidade da Sharpe agora, se estiver chovendo e se alagou alguma coisa, manda também para o nosso WhatsApp, 993-2766-49, para poder a gente ver como é que está a situação na comunidade da Sharpe. Porque o Vanderlei Modesto foi lá também, ouviu o apelo dos moradores da comunidade da Sharpe. Tem mais um vídeo de onde é esse aqui, Vanessa? Desculpa, não peguei. Na Cidade Nova, no Cleo 13, a rua também completamente alagada, porque o bueiro deve estar entupido, não consegue dar vazão ao volume de água que está caindo. A gente vê a rua aí, ainda bem que não alagou tanto, não entrou na casa de ninguém. Mas a gente está vendo ali que a rua tem muita água, viu? Olha o trabalhador. Trabalhador da prefeitura, teve que se recolher ali para poder esperar a chuva passar um pouco, diminuir um pouco. Trabalhador da prefeitura trabalhando lá no Núcleo 13. É. Ó, o Carlinhos está me lembrando aqui que realmente caiu, chegou a desabar uma passarela, o trecho da escada da passarela, né? Chegou a desabar por quê? Porque a passarela foi construída em cima de um viaduto, de um, desculpa, de um córrego, né, do Igarapé. O Igarapé aumentou o volume de água, obviamente a gente está vendo aqui várias imagens dessas, encharcou, foi, a drogaria fez, ficou perto ali do, construiu, a drogaria construiu o muro, a escada foi construída em cima da calçada que passava por baixo o Igarapé. A água aumentou o volume, encharcou o barro, pesou, desabou a escada da passarela, né? Várias tragédias acontecem, infelizmente, com essa chuva forte que cai na cidade, ainda está chovendo, daqui a pouco a gente vai trazer uma casa que desabou lá no João Paulo, com o Márcio Azevedo, que inclusive estava se deslocando para lá, a casa foi destruída. 11 horas e 16 minutos, o que é que vem agora, diretora? Os moradores lá da rua São Mateus, no bairro Cidade de Deus, estão esperando por serviço de pavimentação há três anos. Quem foi lá conferir foi o Vitor Rovei, ele traz os detalhes. Bom dia, Márcia, bom dia a todos que assistem ao programa da comunidade. Olha só, o Marcel Asmar, nós estamos aqui na rua São Mateus, no bairro Cidade de Deus, Zona Leste da capital. Antes de eu falar o problema, eu vou pedir para o Tony mostrar que vocês já vão ter uma ideia do que está acontecendo nessa rua. É falta de infraestrutura, Marcel Asmar. Mas vou contar uma historinha para vocês. Há três anos atrás, uma tubulação estourou aqui nessa rua. Foi aí que começaram os problemas, desde então, a rua. Está desse jeito que a gente encontra aqui. Não passa carro, não passa moto, não passa o carro coletor de lixo, não passa nada aqui. E os moradores estão cada vez mais preocupados, porque além da falta de infraestrutura, o mato começa a tomar conta aqui da rua. Eu vou pedir para o Tony virar aqui para a direita dele, e ele vai mostrar esse mato que vem também, além da falta de estrutura, de infraestrutura, o mato também já está tomando conta aqui da pista. Eu vou pedir para o pessoal da edição acelerar o meu passo, que lá em cima eu vou conversar com a dona Tatiana, que é uma das moradoras aqui da rua, e vai contar todos os problemas que eles já passam há mais de três anos. Bora! Olha, Marcelo Asmar, a ladeira foi grande. Pedi para o Tony mostrar lá embaixo onde está o problema. A gente estava lá embaixo, a gente subiu toda essa ladeira aqui, estou meio cansado, mas eu vou conversar aqui com a dona Tatiana. Ela, que é moradora da rua, e vai explicar para a gente há quanto tempo eles já estão passando por esse problema. Tatiana, está difícil a situação, está feia mesmo a rua aqui, né? Está feia, é claro. Aqui já está há mais de 20 anos desse jeito. Essa casa aí abandonada já tem um tempão também. Não vem nenhum dono, nem ninguém, nem para ir. Essa rua aqui, mano, o carro não desce nem sobe. Aqui, se alguém passar mal aqui, a ambulância não desce, eles não vêm. Vamos pedir para o Tony mostrar, a moça tentando subir ali a rua. A gente vê que é uma dificuldade para as pessoas, até os pedestres passarem aqui é difícil, né Tatiana? Até a avó dela, a avó dela são doentes, moram aqui, ela é parente nosso também. Aí aqui é muito difícil, o avô dela é deficiente. Como é que é o seu nome, meu amor? Catiene. Catiene. Catiene, ela estava falando que o seu avô é deficiente, é uma dificuldade para ele entrar aqui, né? Ainda mais que essa passarela que botaram improvisado, né? Ele sofre de derrame, minha avó sofreu um acidente recentemente, tem dificuldade até para ir para o hospital. Agora, a gente está vendo, está chovendo, choveu mais forte um pouquinho, agora já amenizou a chuva e a gente vê que quando chove, eu vou pedir para o Tony mostrar aqui do lado da casa da Tatiana, que alaga tudo isso aqui, né Tatiana? Aqui dentro de casa também, alaga tudo, tudo. Aqui sim, quando alaga o fedor é horrível. Vocês já tentaram entrar em contato com os órgãos competentes? Já sim, nós vieram fazer a filmagem, já disseram que iam dar resultado, mas até agora nada. Até agora nada, mesma situação? Mesma coisa, falaram que vinham antes de terminar o mês de dezembro. Nós já estamos já em quê? Em março, em nada? Aí fica difícil, né? Então é isso, Marcelo Asmar, essa aqui é a reclamação dos moradores aqui da rua São Mateus, no bairro Cidade de Deus, que estão passando por essa situação lastimável. Como a Tatiana falou, em dezembro vieram equipes aqui da Seminf, disseram que estavam no cronograma de obras, mas até agora nada, a gente já está chegando no final do mês de março e ainda não aconteceu absolutamente nada. Então fica aí o recadinho para o pessoal da Seminf, que nós estamos de olho e nós vamos cobrar e queremos voltar aqui nessa rua com tudo isso aqui, normalizado, passando carro, passando moto, ambulância subindo aqui para socorrer o avô da moça que é deficiente. Então é isso, Marcelo. Falta de infraestrutura e infelizmente os moradores aqui da rua têm que passar por isso todos os dias. Obrigada, Vitor Gouveia. O problema dessa rua é gravíssimo. A gente está vendo aí que é uma rua que não tem asfalto, não tem saneamento básico, não tem calçada, mato alto. É um monte de providências que tem que ser tomada aí, que devem ser tomadas nessa rua. Nós não tivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que nos informou já estar em trabalho lá na Cidade de Deus, mas que essa rua vai ser submetida a uma análise aí, vai ser mandado um técnico para poder ver o que está faltando. Está faltando fazer tudo nessa rua. Está faltando fazer drenagem, está faltando fazer saneamento básico, botar manilha, tem que escavar e fazer tudo de novo, porque é isso que a gente está vendo. Muita árvore, muito mato, pessoal vivendo sem qualidade de vida. Pagadores de impostos, como eu, como o Tony, como o Carlinhos, como o Chicão. E está sem infraestrutura. É uma pena que as pessoas ainda precisem viver assim. Todo mundo com seus problemas, todo mundo com as suas dificuldades, sem conseguir usufruir de uma vida digna por falta de infraestrutura. É o resultado da nossa democracia pobre, infelizmente. Vamos lá falar do nosso bolo? Vamos adoçar um pouco a vida aqui? Você que liga para cá para o nosso programa da comunidade, quer levar um bolo para casa, bolo da vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus, e está aqui o nosso bolo de limão, que é o meu predileto. Tá vendo aí? Obrigada, Vanessa. Vanessa está me elogiando aqui, eu estou agradecendo. Estava com saudade, eu acho, né, Vanessa? Estava com saudade, né, Vanessa? É, eu estou feliz, eu estou muito feliz. Principalmente a ficar... Ele está dizendo que meu cabelo está bonito, porque está grande. É porque você só vem enrolado, né? Hoje o Rainer deu a espichada nele e ele está melhorzinho. Olha, você liga para cá e participa do sorteio do bolo da vovó Tereza. Não diga alô, diga. Bolo da vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Fique esperto, daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. Dá para mandar meu beijo agora? Dá para mandar meu beijo agora? Não! Dá? Tem que puxar lá a tela, viu? Não! É, está lá na passagem de bloco 2. Eu passei um fim de semana agitadíssimo com o pessoal maravilhoso, maravilhoso. E agora a gente conseguiu adquirir uma outra profissão, vai passar ainda por um estágio, mas a gente agora... Eita! O que é isso, gente, que vocês estão mostrando? Ah, estão dando detalhe no meu olho, no meu cabelo, eu fiquei assustada. Eu falei que pulou... Pelo amor de Deus, não baguda não. Ah, menos, tá, meu povo. Tá bom, já deu, já deu. Isso aqui é malhação, minha filha, musculação. Quero mandar um beijo para... Davi, Roberta, Priscila, Sandro, Deusimar, Débora, Matias, Alex, Marcelo, Temístocles, Viviane, que foi para Recife, saiu do curso, foi para Recife. E Suzana, meu Deus, tomara que eu não tenha esquecido ninguém. Um grande beijo para todos vocês. Foi maravilhindo passar esses 4 dias, 10 horas por dia. Foram quase 50 horas de curso. A gente imerso lá, convivendo. Pessoas maravilhosas que Deus colocou no meu caminho. Cadê a foto? Cadê a foto deles? Mandei para a Cheia, vem nascendo. Olha aí a foto, quem está batendo a foto é a Viviane. A gente está ali, ó. A Débora, Temístocles, Priscila, Matias, Alex, Davi. Ali a Robertinha, Suzana, eu ali no meio também. A professora lá no fundo, a professora Raquel Conde. A Rejane. Tem uma outra foto que a gente fez assim, circulando no corredor? Está aí, ó. Esqueci de ninguém, não. Está ali a deusinha. Eita, pessoal. Vai ser todo mundo agora babeado, resolvendo a vida de todo mundo, hein? Eu confio, hein? Eu acredito. Eu acredito. Vivi, Suzana, Roberta. Vou falar ali. Matias, Alex, Marcelo, Davi, Temístocles, Sandro. O Sandro que está ali, olha. Sandro, Matias, Rejane, Raquel Conde, Débora, Suzana, Vivi, a Márcia que sou eu, Roberta, a Priscila que está ali e a deusa. Sandro, quase que eu não te mando beijo porque tu não está no... Não sei se eu vi o Sandro no grupo. Um beijo para todos vocês. Ah, estou aqui. Ah, eu estava abaixada ali, vocês estavam me botando no ar, é? Estão brincando aqui, vou falar. Na tela. Vocês são muito engraçadinhos. Está aqui todo mundo. Obrigada, gente. Amo vocês. Foi um prazer enorme. Só tenho que agradecer a Deus por ter colocado vocês no meu caminho, tá bom? O pessoal é crequeiro, viu? Pense no pessoal que já começou. Obrigada. 11h24. Vamos lá, Vanessa. O que é que tem? Infelizmente, a gente vai ter que trazer a polícia para vocês que estão aí do outro lado. Olha, a gente descontraia um pouquinho, mas já volto a falar das ocorrências no fim de semana porque enquanto estiver acontecendo crime, a gente vai noticiar que a prova vai se mudar essa humanidade. Um homem foi preso pela polícia, suspeito de roubar mercadorias de um grande supermercado no centro da cidade. Ele já responde por roubo em outros estabelecimentos comerciais. Quem conta os detalhes é Juliano Couto. A Avenida Constantino Nery, um homem entrou em um supermercado com uma bolsa preta. E lá dentro do supermercado, ele colocou seis vidros de xampu dentro da bolsa. A polícia foi acionada e ele acabou sendo preso e trazido aqui para a delegacia para o primeiro DIP. O nome dele, Wallace de Souza Nascimento, de 54 anos, já responde a processos na justiça por roubo e por furto da mesma qualificação. De acordo com a polícia, ele já entrou em outros supermercados para fazer roubos e acabou sendo preso também e, em seguida, acabou sendo solto. O que chamou a atenção aí dos policiais é que ele é careca, mas acabou roubando seis vidros de xampu. A polícia não sabe o motivo, mas ele já fez isso outras vezes. O Wallace vai ser indiciado de acordo com as informações da polícia, mas vai responder em liberdade. Volto ao estúdio. Gente, que situação. Cadê? Tem imagem dele sem a camisa na cabeça? Cadê a imagem dele sem a camisa? Ô, meu filho, como que pode? Roubou xampu, o xampu da Johnson ainda, esse xampu eu uso inclusive para lavar o rosto, olha ali, para tirar maquiagem porque não arde no olho. Será que ele usa maquiagem? Ele queria tirar a maquiagem com o xampu? Que tristeza. Obviamente que ele rouba para poder vender, né? Ele leva para poder vender. É o que a gente diz aqui. A gente foi fazer uma estatística. Uma vez eu fui fazer lá uma reportagem lá no estabelecimento comercial e as lâmpadas estavam agarradas lá no bocal com corrente. Falei, menino, tu passa corrente na lâmpada. É, porque eu já cansei de repor lâmpada porque é roubada. Falei, pô, mas rouba uma lâmpada. Uma lâmpada custa 5 reais, 6 reais, 7 reais, sei lá, dependendo da lâmpada. É, mas aí o cara vem roubando a rua inteira. Quando é no final, ele está aí com 100 reais, com 200 reais e aí vai lá na boca e compra droga. Não sei se é o caso do Alex, não sei se é esse caso dele, de ser usuário e de repente está comprando aí para poder vender, não. Mas já tem várias passagens por roubo. Normalmente é uma característica de quem está no mundo das drogas. Não tem força para trabalhar, não consegue trabalhar e infelizmente rouba para poder ir vender lá na boca de fumo. 11h27, quem está ligando para cá, quem está mandando mensagem? Quem está mandando os vídeos do assalto? Quem está mandando os vídeos do assalto? O assalto a gente vai chamar daqui a pouquinho lá de Quarim, onde uma quadrilha de piratas foram, uma quadrilha foi presa. Homens que roubavam ribeirinhos e roubavam barcos. A gente vai trazer daqui a pouquinho esses detalhes lá de Quarim. Tem outra quadrilha também em Lábrea, de pessoas que também foram presas, acostumadas a roubar. Mas agora a gente vai chamar o Emerson. Daqui a pouquinho a gente chama o Emerson também, daqui a pouquinho? Não é agora? O que é que eu vou chamar? Ok, vamos chamar quem então agora? Vamos mostrar mais um vídeo que veio pelo nosso WhatsApp. o 993-27-6649, coloca para mim aqui no ar. Esse vídeo já vem lá do Jorge Teixeira. Muito obrigada pelo vídeo, você que é telespectador do programa da comunidade. A gente está vendo a rua completamente tomada, né? E a gente está vendo que os bueiros estão entupidos, mas estamos vendo também garrafa pet ali jogada na rua. Menino, está alta essa... Olha, quase na metade. Está quase na metade da parede, gente. Está gravíssima a situação lá, tá? E pior, que estraga tudo. Mais uma vez eu vou pedir para o pessoal que está fazendo as imagens que façam com o celular deitadinho. Está vendo como fica feio aqui na lateral do televisor? Então faz com a imagem com o celular deitadinho para ficar no comprimento do televisor aqui, tá bom? Mas muito obrigada, mande assim mesmo. Se não conseguir mandar deitado, manda de qualquer jeito, tá? 993-27-6649 é o nosso WhatsApp. Mandem fotos também. Se não conseguir mandar vídeo, manda foto, mas manda alguma coisa para a gente fazer aqui um mapeamento dessa chuvarada toda que está caindo na cidade. Vamos para a Quari. Quatro homens foram presos e três menores foram apreendidos. Eles são suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha de piratas. Quem traz o detalhe é Meisha Piyama. Era por volta de nove e meia da noite deste domingo quando os policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar do município de Quari receberam uma denúncia anônima que informava que no Rio Solimões havia uma quadrilha que estaria assaltando os ribeirinhos, os famosos piratas dos rios. Os policiais militares pegaram um bote e foram até o Rio Solimões. Chegando lá, eles encontraram essa quadrilha que era composta por quatro homens e três menores de idade. Durante a abordagem da polícia, eles ainda tentaram se passar por ribeirinhos, mas eles foram reconhecidos. Eles disseram aos policiais que todo o material que era utilizado durante as ações estaria guardado na residência de um deles, que fica no bairro do Pera, no município de Quari. Os PMs foram até essa residência e chegando lá, eles encontraram três revólveres, duas espingardas, uma escopeta, 24 munições, dois motores de polpa, um bote de alumínio, além de celulares, lanternas e roçadeiras. Tudo isso era utilizado durante esses assaltos. Eles disseram também à polícia que eles estavam trabalhando para um traficante do bairro do Pera. Eles foram encaminhados para a delegacia do município. Os ribeirinhos ali do local disseram que estão assustados com toda essa ação. Eles foram identificados como Crito Lopes, de 48 anos, o Denilson de Souza, de 22, o Vandercy da Silva, de 23 anos, e o Josias Ferreira, de 35. Os três menores têm a idade de 15, 16 e 17 anos. Agora, todos eles estão presos e à disposição da justiça. Olha, 11 horas e 30 minutos, eu estou aqui para entender o comportamento extremamente violento, truculento dos piratas. A gente sabe como é que o traficante se comporta aqui na cidade, no Amazonas, nos outros lugares ali do Brasil. A gente sabe como é que é o comportamento de facção criminosa, como é que é o comportamento dos acertos de contas, os ajustes, os latrocitos, a gente sabe que roubam e acabam matando por causa do vício, por causa daquela loucura de comprar a droga. Obviamente que não são melhores, não, são piores, são ruins também. Mas o pirata, ele faz coisas de maldade. Ele chega num barco, está vendo que tem um monte de adolescente lá dentro do barco, o adolescente está gritando, dizendo, eu não sei nadar, eu não posso me jogar no rio. Bora se joga! Se joga para morrer, porque o pirata chega com toda a brutalidade, com toda a maldade e mata só de maldade. Não posso me esquecer da turista britânica, que acabou sendo assassinada com requintes de crueldade, estava acampada, obviamente não ia reagir, podiam ter levado as coisas da mulher, ter deixado a mulher viva, mas não, fizeram uma maldade com a mulher que estava ali descendo o rio para poder fazer uma expedição, realizando os sonhos dela, as vontades que ela queria, devia ter desejado muito isso, e ela passa pelo Amazonas e é cruelmente assassinada por piratas. Ainda bem que esses aí acabaram a história deles, aí a polícia conseguiu acabar com a história desses aí, os menores serão apreendidos, como foram, como de fato foram, e os maiores foram presos. Mais um destaque que a gente vai trazer para você. Conseguimos recuperar o sinal com Emerson Santos, Vanessa? Ainda não. Daqui a pouco o Emerson Santos vai fazer na minha casa agora, vai trazer dica para você. Enquanto isso, a gente continua falando de crime aqui, um homem foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira, na Rua 11, no Alfredo Nascimento, na Zona Norte de Manaus. Segundo informações da polícia, ele era usuário de drogas, e os moradores relatam que os dois homens se conheciam. Pode ter sido mais um acerto de contas? Põe na tela para mim. Ele estava exatamente nesse local, inclusive essa parte onde vocês estão vendo aqui, estava, como vocês estão vendo aí na imagem, cheio de sangue, né? Depois que o rapaz levou o tiro. Deixa eu conversar aqui com um dos moradores, aqui da rua, que vai falar um pouco do que sabe do ocorrido. É isso, mano, é negócio de tráfico, que o pessoal não sabe, entendeu? Mas está tudo bem, entendeu? O ocorrido, mas é outras coisas, mas a gente não pode falar, entendeu? Ele está envolvido. Ele saiu do beco e ele atirou nesse rapaz? É, dois tiros, dois tiros na cabeça, 38 balas do UDU e levou a falência do rapaz. O senhor conhecia esse rapaz? Ele é morador aqui da área? Sim, sim. O rapaz que morreu era morador aqui da área? É. O senhor sabe o nome dele? É, também. Aqui ainda tem, deixa eu mostrar aqui, aqui jogaram uma água, mas deixa eu mostrar aqui que ainda tem o sangue aqui nessa rua, onde aconteceu aí esse episódio com o rapaz que estava aqui na rua, né? Um outro rapaz saiu daquele beco, segundo informações é que deu o primeiro tiro, o rapaz caiu e aí deu o segundo tiro ainda aqui nesse local no rapaz. Agora, né, fica no aguardo aí do que vai ser realizado em relação à polícia. A gente já está investigando o caso em relação a esse rapaz que cometeu esse ato aqui no Alfredo Nascimento. Mais uma família chorando a perda de um ente querido para as drogas. Isso é que é perder para as drogas. Enquanto o ente está nas drogas e ele está vivo, você está sem o contato com aquele ente, porque ele está ausente, mesmo estando presente. Eu vou explicar o que é isso. Ele está em casa, está interagindo, está comendo com a família, está vivendo com a família, está lá junto com todo mundo, conversando na hora do jantar ou na hora do café, está nos fins de semana em casa, passa pelo menos para falar Oi, mãe, vou-me embora? Não. Ele fica em casa, mas está ausente, porque não está integrando com ninguém por causa das drogas. E aí a gente vê a situação desse aqui que a gente está trazendo. Agora sim a família perdeu ele para as drogas. Tem como tirar? Tem como tirar o vício dele agora? Não tem, está no caixão. Cachão e vela preta, não é assim que dizem? Agora a família está o quê? Chorando a morte doente, porque perdeu para o mundo das drogas. Isso o traficante não conta quando vai lá na porta das escolas. Conta? Conta para a criança que ele está tentando convencer a vender drogas para ele, a virar aviãozinho para ele. Ele conta que pode morrer assim, jogado no chão, com tiros, porque virou usuário de drogas, porque é isso que eles fazem com as crianças, os traficantes. É por isso que o traficante devia ficar a vida inteira, a vida inteira preso. Traficante não pode sair da cadeia, porque o traficante acaba com a vida das pessoas, acaba com as famílias, acaba com todo mundo. É por isso que o traficante tem que ficar o resto da vida na cadeia. E isso eu não estou nem falando da Tailândia, né? Porque na Tailândia que é pena de morte para traficante? Na Tailândia é pena de morte. O brasileiro não morreu, não foi na Tailândia? Hã? Indonésia, desculpe. Indonésia, realmente. O Rui está aqui me trazendo. Em Indonésia, é pena de morte. Nosso brasileiro chegou lá, achando que podia chegar com uma prancha cheia de droga, foi preso, a gente pediu, suplicou, todo mundo rogou, mas não teve jeito não. Ele sabia que lá era pena de morte, porque o risco é do tamanho, o dinheiro pago é do tamanho do risco que você está correndo. Ele sabia. Foi preso, foi executado, infelizmente. 11 horas e 36 minutos. Vem cá que hoje tem sorteio também ali, ó. Mostra aqui, Chicão. Mostra, Chicão, tem o sorteio do nosso agora premiado cupom com 100 reais para você que comprou o jornal, preencheu o cupom e colocou em uma das urnas espalhadas pelos terminais, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio para você. Olha, a chuva continua castigando, continua castigando fortemente os moradores aqui da nossa cidade. Não sei se região metropolitana também está chovendo, mas a gente tem a ligação de um dos nossos telespectadores que está muito preocupado com essa situação da chuva e vem lá do Nova Vitória. Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando comigo aí? É a Francimar. Da Guimar? Francimar. Francimar. Tudo bom, Francimar? Francimar, está chovendo muito ainda aí no Nova Vitória? Está, ainda está chovendo a situação essa aí, ó. Está passando no vídeo. Isso. Muita água, muito lixo. Você que fez essa imagem? Sim. Fez deitadinho o celular. Muito obrigada, viu, Francimar. Agora, olha a quantidade de lixo, né, Francimar? Muito lixo. A prefeitura aqui já vieram várias vezes. Não é de hoje, sabe? Aqui é perto daquela família que faleceu em 2017. Lembro que foi todo mundo soterrado, os irmãos. O pai chegou para enterrar todo mundo. Foi do mesmo jeito. Ninguém fez nenhuma providência. Ninguém tomou nada. Quando chove, é a mesma situação. Que mês que foi aquele em Francimar? Foi maio, foi abril? Foi em janeiro. Não, foi em janeiro. Foi em janeiro? Em janeiro de 2017, a família toda foi soterrada, né? Isso mesmo, aham. As irmãs, a mãe, só sobrou. Parece que o pai, não foi isso? Foi todo mundo soterrado, infelizmente. Todo mundo soterrado. E até hoje, o governo, a prefeitura, me tomaram uma providência de fazer aqui um saneamento, um hip-hop. Até mesmo a gente tem esse coelho que fica aqui atrás. Onde fica esse lixo? É um coelho, até um aberto, né? Muito lixo, quando chove, tem todo o lixo ali, tudo de best-mestrinho ali, porque o garapé é grande. Acaba aqui no final, que passa por baixo da rua, esse coelho, e acaba acumulando muito lixo. Falta mesmo de consciência dos moradores, sabe? Jogar lixo, fazer limpeza de quintal e jogar dentro. Então, isso aí, a prefeitura, a gente denuncia, denuncia mais nada até agora. Nenhuma providência de fazer um hip-hop, de ajeitar, sabe? Pra impedir que essa água toda invada as ruas, acabe entrando nas casas e derrubando as casas, né, Francimar? Isso mesmo. Vou pedir pra produção colocar o telefone da Defesa Civil aqui. Bora, produção. Já era pra estar aparecendo aqui o telefone da Defesa Civil, ó. Bora botar aqui o telefone da Defesa Civil. Francimar, tem alguém com risco de desmoronamento de casa aí no Nova Vitória, nesse momento? Pra gente tentar adicionar aqui a Defesa Civil? Ou não? Você acha que as pessoas estão com esse inconveniente, obviamente, da água entrando na casa, mas ainda estão seguras? Como é que tá a situação aí, com relação a desabamento? Não, desabamento não. Eu não sei lá perto onde a casa caiu, né, que é um pouquinho aqui atrás da fábrica, mas lá só a família que saiu já voltou e as outras casas continuaram lá. E aqui, mas é um alagamento mesmo, porque entra pra dentro das casas. Hoje tem família trabalhando, né, como começou muito cedo a chuva aqui. Então, tem gente que quando chegar do trabalho, obviamente, vai ter essa surpresa desagradável, né, de encontrar tudo molhado. Não, tu imagina a pessoa, passa o dia todo no trabalho, dá seis da tarde, vai pegar o ônibus pra chegar aí, e quando chega, a casa tá toda alagada, tudo estragado. Uma tristeza, é isso. Francimar, obrigada pela ligação. Defesa Civil 199. Quem estiver em áreas de risco, com riscos de desmoronamento, por favor, entre em contato com a Defesa Civil no 199. Aproveitando pra dar a informação, a Defesa Civil informou pra gente que nessas primeiras horas dessa manhã de segunda-feira, de terça, de segunda-feira, já foram registradas duas ocorrências, inclusive uma das ocorrências, o Márcio, o Márcio Azevedo, tá lá pra poder trazer pra gente ao vivo. Não é isso, Vanessa? Daqui a pouco, o Márcio Azevedo vai trazer pra gente ao vivo o desabamento de uma casa lá no João Paulo. O Márcio Azevedo vai trazer pra gente, tá? Qual é a outra ocorrência do alagamento com o desabamento também? A Defesa Civil tá noticiando a gente. Lá no Amazonino Mendes, é isso? Lá no Amazonino Mendes, na Rua 50, por causa da força da água. A água chega em grande volume, chega muito rápido e acaba levando as paredes da casa. Então são dois desabamentos, um no Amazonino Mendes, um no João Paulo. O Márcio Azevedo foi lá pro João Paulo pra trazer daqui a pouquinho a informação pra gente. 11h40, você que tá aí do outro lado, continua mandando as imagens pra gente, viu? Continua mandando as imagens do celular deitadinho pra gente poder acompanhar esse panorama dessas primeiras horas da manhã dessa segunda-feira, onde a chuva tá castigando a cidade. Quero saber quanto já choveu na cidade, produção, por favor. Quero saber quanto já choveu até agora, porque ainda continua caindo muita água. A gente acabou de falar com uma moradora do Nova Vitória, a Francimar, que inclusive relembrou a tragédia de janeiro de 2017, onde uma família inteira foi soterrada num momento desse de chuva. Então, vamos pedir logo esse socorro, antecipar essa reclamação pra Defesa Civil. antecipar essa reclamação da Defesa Civil pelo 199, liga pra Defesa Civil, faz a reclamação na Defesa Civil e não vamos deixar que outras tragédias aconteçam. Vamos pedir socorro, tá? 11h41min, olha só, a polícia prendeu no centro de Manaus um homem por tentativa de estupro. O fato aconteceu na rua 10 de julho, dentro de um salão de beleza. A vítima entrou em luta corporal, travou uma luta corporal com o criminoso, conseguiu fugir e chamou a ajuda. É o que a gente vai trazer agora com o Juliano Couto. É isso mesmo, olha só essa história. Um salão de beleza lá na rua 10 de julho, no centro de Manaus. A dona do salão estava ali tranquila, sozinha, aguardando as clientes, quando de repente um homem entrou lá no salão de beleza com a intenção de estuprá-la. Policiais militares estavam fazendo patrulha. Eles são da ciclopatrulha. Estavam fazendo patrulha ali no centro e perceberam na avenida Epaminondas um homem correndo. E aí acabaram perseguindo esse homem e quando chegaram até ele, outros populares foram relatar aos policiais que ele estava tentando estuprar uma mulher lá na 10 de julho, a dona desse salão de beleza aí. Vamos ouvir o que falou aí o policial, o cabo F. Afonso, que conseguiu prender esse homem e trazer ele para cá. Ele veio aqui para o primeiro DIP. Ele foi trazido para cá onde os procedimentos cabíveis vão ser tomados. Vamos acompanhar aí a entrevista. A gente vinha passando pelo local quando observou um cidadão correndo, atitude suspeita. A gente já fez a perseguição, já fez o acompanhamento dele. Ele tentou se evadir pela rua Monsenhor Coutinho quando a gente conseguiu fazer a detenção dele. Foi feita a abordagem, busca pessoal. Aí, logo após a gente estar quase terminando a abordagem, chegou o Populares informando que ele havia tentado estuprar uma moça na rua 10 de julho. Chegou a viatura dando apoio, colocamos ele no xadrez e fomos até o local averiguar a veracidade dos fatos. Chegando no local, foi constatado que ele tinha tentado estuprar a senhora, a dona de um salão. Ela falou que ele tentou estuprar ela. A gente deu a voz de prisão e encaminhamos ele aqui para o primeiro DIP. E aqui na delegacia, de acordo com o delegado de plantão, ele já responde por estupro. Não é a primeira vez que ele tenta fazer isso lá no centro de Manaus. Outras pessoas, depois que ele foi preso, procuraram aqui a delegacia para dizer que ele já tentou outras vezes estuprar outras mulheres que passam ali pelo centro ou que trabalham na área central. O delegado também conversou com a nossa equipe. De acordo com relatos da vítima, o indivíduo invadiu o seu ambiente de trabalho, que é um salão de beleza, a arrastou para um cômodo, travando com ela a luta corporal, vindo inclusive a lesioná-la, desferindo-lhe um soco. A vítima resistiu às investidas, conseguindo aí libertar-se dele, correr em via pública e clamar por socorro. O apresentado tem um histórico, tem antecedentes criminais nesse sentido, já tendo inclusive uma condenação pelo delito de estupro. E diante do relato da vítima, não houve outra opção, senão flagranteá-lo, dar-lhe voz de prisão por estupro na modalidade tentada. A polícia está divulgando aí a foto do RG do Paulo Vitor Sadala Henriquez, que ele tem aí 39 anos. A polícia está divulgando porque outras mulheres podem procurar aqui a delegacia, outras mulheres que foram vítimas dele. Segundo a polícia, há relatos de que outras mulheres já foram estupradas ou também aconteceu aí outras tentativas de estupro. Qualquer coisa, é só procurar aqui o primeiro DIP para fazer aí a sua denúncia. Traz a foto dele de novo para mim. Bora, põe a foto do cabra aqui na tela. Bora mostrar a cara dele. o cara conto mais em cometer estupro, tentar cometer estupro. O que é isso, gente? Por que o homem não vai arrumar uma namorada? E aí brinca com ela. Olha, resiste, porque eu gosto mesmo de fazer a força. Né? Faz aí, mas brincando. Agora fica estuprando as mulheres pela rua? Que loucura. Que loucura. Tem um problema na cabeça desse homem? Se eu não tem problema de cabeça. Porque o sexo está na cabeça. O caboclo não consegue mandar o comando lá para baixo para dizer não, não é agora não. Não pode fazer assim não. A hora que quer não. Que isso? Que loucura é essa? Tá aí a cara. Se você foi vítima desse homem, procure o primeiro distrito integrado de polícia. É lá que está registrado já um boletim de ocorrência e ele já é quanto mais. Não é de hoje não. Ele já é quanto mais essa atuação dele. Já faz sempre. Fez outras vezes. Já responde processo criminal. Mais uma notícia de morte, infelizmente. Dessa vez um torneiro mecânico. Ele morreu a ser atingido com um disparo de arma de fogo no rosto, com um tiro no rosto. Foi lá na zona norte de Manaus. Infelizmente os bandidos fizeram isso para levar os pertences dele e conseguiram. Vamos ver. A rua pouco iluminada foi palco para um latrocínio. A vítima dessa vez foi Ronaldo Alves Correia, de 44 anos. Ele estava morando há poucos meses em uma das kitnets dessa estância, na rua Rio Purus, no Novo Aleixo, zona norte de Manaus. O mecânico chegava em casa quando foi surpreendido por uma dupla que chegou em uma motocicleta. Eles renderam o rapaz que teria reagido. Foi quando ele foi atingido com pelo menos um disparo na região da cabeça e morreu no local. Ronaldo teve uma mochila levada pelos bandidos. Moradores reclamam que na região sempre há assaltos. Ontem mesmo assaltaram o meu sobrinho aqui, roubaram o celular dele. Ainda bem que ele não reagiu, né? Não tinha acontecido pior com ele. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Aí eu vou fazer um apelo para os moradores dessa rua que o Valdir Adriano acabou de trazer para que denuncie pelo 181 a boca de fumo que tem nessa rua. Tem boca de fumo nessa rua. Não sei onde é, obviamente. Os moradores é que devem saber que a circulação, se tem aviãozinho levando e trazendo droga, se tem aquele cara com aquela atitude suspeita que está parado lá no poste, chama a polícia e denuncia pelo 181. Denúncia anônima. Nada de ir dizer. Vou te denunciar se não parar com isso aqui. Criminoso tem medo de cidadão? Criminoso tem medo de gente de bem? Criminoso não tem medo nem dele mesmo, nem do bandido que está sendo ameaçado de morte? Não diga para ninguém, nem para os parentes. Ligue para o 181 e diga. Olha, tem uma boca de fumo aqui na rua. Sabe por quê? Ou na rua paralela ou na rua de trás, mas tem boca de fumo. Por que os latrocínios, os assaltos, acontecem nas proximidades de boca de fumo? Por quê? Porque o caboclo quer fazer o dinheiro para poder comprar droga lá na boca de fumo. E aí tira a paz e o sossego dos cidadãos. 11 horas e 48 minutos. Sem mais denúncia de chuva no telefone, não é isso? Alô? Oi! Oi, tudo bem? Como é seu nome? Bom dia, meu bem. É a Thaís que está falando. Bom dia, Thaís. Thaís, é isso? Isso, Thaís. Tudo bem? Bom dia. Essa imagem que a gente está vendo agora é lá da sua casa, aí no Tancredo Neves. Isso. Meu bem, a situação aqui está difícil. Então, alagou as casas, foi tudo por fundo aqui. Minha Nossa Senhora. Alagou tudo, foi tudo por fundo. Vamos pedir, deixa eu lhe perguntar uma coisa antes de a gente continuar. Tem alguém correndo risco? Tem alguma casa ameaçando desmoronar, desabar, para a gente já fazer a ligação para a Defesa Civil, Thaís? Tem? Tem alguém aí correndo risco de uma casa desmoronar ou de acabar com a casa, para ver a gente ligar logo para a Defesa Civil para socorrer vocês? Sim, tem, tem muito risco aqui, porque o pessoal joga muito risco no nível rápido, a televisão, porque ela deu isso tudo, aí transgorda, né? Aqui na minha casa, a água chegou no meio de olho. Alagou tudo aqui. Nossa Senhora. A gente está acompanhando imagens do Tancredo Neves, não é da casa da telespectadora que está conversando comigo agora, mas deve estar na mesma situação lá na casa dela. Você tem imagem da tua casa agora, Thaís, para mandar para a gente? Manda para a gente a imagem pelo nosso WhatsApp e Defesa Civil ficar em alerta aí. A Thaís está dizendo que tem gente correndo risco lá no Tancredo Neves. Vambora ficar em alerta aí, porque se acontecer alguma coisa muito pior, viu, Thaís? Entre em contato pelo 199. Tem casa correndo risco de desmoronamento? Isso. Ela está dizendo que sim. Vamos ligar para a Defesa Civil. Sabe me dizer qual é a rua e qual é a casa? Tá, eu vou... Rua Belo Horizonte. Rua Belo Horizonte. Rua Belo Horizonte, bairro Tancredo Neves. Bairro Tancredo Neves. Pega o endereço direitinho com a Thaís. Vou pedir para a produção pegar a tua ligação, tá bom? Não desliga não, Thaís. Para a gente poder pegar aí esse contato da Thaís, saber direitinho o que está acontecendo lá no Tancredo Neves e entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199. Olha só isso, gente. Agora, realmente, a Thaís falou uma coisa. Eu estou falando Thaís, mas estou com a impressão que ela falou Raíssa. Ela falou Thaís mesmo, produção? Thaís. Thaís, ok. Então, a Thaís está trazendo um fato aqui importante. As pessoas jogam o lixo na rua, né? Infelizmente, a gente sabe que a maioria dos bueiros entopem por causa do lixo que é jogado na rua. E aí acaba chovendo, leva o lixo todo para dentro do bueiro e a pessoa fica com o bueiro entupido. Falta muita coisa de infraestrutura, sim. A gente sabe que falta saneamento básico, falta drenagem, falta um trabalho de asfalto eficiente, que não acabe com os ônibus que estão passando pela rua, que não se acabe ali com os caminhões que passam, falta calçada, falta um monte de coisa na nossa cidade. A gente sabe disso, mas infelizmente também falta educação para alguns que não deixam de jogar o lixo na rua. Jogam o lixo na rua, nessa primeira chuva que dá, vai a chuva, vai o lixo todo para dentro dos bueiros e o pessoal fica assim como a gente está trazendo a Thaís aí. 11 horas e 51 minutos, a gente muda de assunto, mas continua com reclamação do telespectador do programa da comunidade, só que agora reclamação de transporte público. Alô? Alô? Alô, bom dia. Bom dia, está falando comigo do Rio Piorini, é isso? Alô? Alô, bom dia. Bom dia, está me ouvindo? Estou, estou lhe ouvindo agora. Me conte qual é a sua denúncia, estou lhe ouvindo bem, me conte qual é a sua denúncia. Olha, Marta, bom dia, meu nome, me chamo Elfke Gomes, né? Eu moro aqui no rádio do Rio Piorini. Elfke, meu nome. E o que é que está acontecendo? Olha, eu moro aqui no bairro do Rio Piorini. O motivo da minha denúncia é porque eu estudo aqui no colégio do pessoal Alberto Santos Vieira, aqui no Nova Cidade, né? E aí, tem um horário das 10h30 para as 11h, tem um motorista da linha de ônibus da empresa açaí, e ele sai direto, Marta. Ele não para, entendeu? Os caras, quer dizer, o cara é totalmente despreparado para essa solução. E o que é ignorante, né? Dois dias atrás, isso aconteceu sexta-feira. Dois dias atrás, eu fui subir no ônibus, ele arrancou por tudo. Dizendo que o cara não está preparado. Lá parado, fica um monte de gente, em um horário de 10h30 para as 11h da noite, correndo o risco de ser assaltado, entendeu? Então, isso é inadmissível para os passageiros. É inadmissível mesmo, é inadmissível mesmo. Obrigada pelo contato, viu? É Samuel, é isso, Vanessa? Deixa eu te falar uma coisa aqui antes de mudar de assunto. É Samuel o nome dele? Não ouvi direito aqui, não sei se é Samuel. Produção, antes de passar a ligação para mim, pega o nome e me diz aqui no telefone para quem quer se identificar, tá bom? Aqui no meu ouvido, aqui no ponto. Pega o nome da pessoa e me diz antes de passar a ligação para quem pode se identificar, quem quer se identificar. Deixa eu dizer uma coisa aqui rapidamente. Elrides, 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 Elrides era o telespectador que eu estava conversando agora há pouco. 11h54min, deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão do outro lado. Eu peguei ônibus, muito ônibus. Eu morava no Japiim e estudava na UNED, Unidade de Ensino Decentralizada, que era um anexo, um braço da ETFA na época, da Escola Técnica Federal do Amazonas, eu fazia informática lá. Eu pegava ônibus. E muitas vezes naquela época, a gente dava com a mão já na correria, porque estava atrasado para ir para a escola, para chegar lá na escola, e o ônibus não parava. É desesperador a gente dar com a mão e o ônibus não parar. E no caso aqui do Elrides, né? Do Elrides, que a situação é muito mais grave, porque é 10h30 da noite, eu estudava de manhã. Eu ia de manhã cedo, então não tinha muita coisa, estava luz do dia. O risco de assalto naquela época era muito menor do que o do Elrides, que está 10h30 da noite, 10h, 10h30 da noite, numa parada de ônibus, correndo risco de ser assaltado. E aí vem o motorista mal-humorado, né? Que não está feliz com o trabalho que tem, porque deve estar com as verbas de trabalhar, sei lá como, né? Está reclamando lá o salário, não quer trabalhar direito lá, e está chateado por causa dos problemas que ele tem em casa, ou o que quer que seja. E desconta no pobre do passageiro que está na parada do ônibus, esperando que ele passe para voltar para casa. Empresa a sair, 10h30 da noite. A gente acabou de receber uma denúncia do seu motorista, que não está parando. E eu fico muito triste de ter que dar essa denúncia aqui, porque a gente sabe que em toda cesta de maçã, tem maçãs boas e tem maçãs estragadas em toda a profissão, no jornalismo, na advocacia. Posso falar isso porque sou jornalista, sou advogada, e posso dizer que tem advogado bom e advogado estragado, advogado que não vale nada. E jornalista que também não vale nada. Tem. Quem é bom e quem serve, quem é muita coisa, não vai se ofender com o que eu estou dizendo, né? Não estou falando para ninguém, para carapuça de nenhuma, nem vem ninguém na minha cabeça agora. Mas acontece a mesma coisa com os motoristas, infelizmente. Tem motorista que tem todo o meu respeito, todos eles, por sinal, tem o meu respeito, tem a minha admiração. A categoria, inclusive, quando a gente fala aqui de atraso de verba trabalhista, a gente discute com força, porque o trabalhador precisa receber o salário, precisa receber os direitos trabalhistas. E quem é empresário que está assumindo o ônus do negócio, precisa honrar com os passageiros, com os direitos dos passageiros e dos cobradores. Mas esse aí, que está fazendo grosseria, que não é a primeira vez que não para o ônibus para poder pegar, tem que ser punido. E, por favor, a empresa Açaí assuma a responsabilidade. Qual foi o bairro? É João Paulo que ele falou? Ele é do Rio Piorini, mas o ônibus ele pega em outro bairro. Se eu não me engano, ele falou João Paulo, na Zona Norte. Se eu não me engano, ele falou João Paulo. Então, são 11 horas e 56 minutos. Produção, liga para a Eudes e pega direito aí qual foi o bairro que ele disse que o ônibus não para para poder reclamar com a Açaí. Vai ter sorteio daqui a pouquinho, viu, minha gente? Está aqui, ó. Não dá de assunto, né? Aí o Ricardo coloca já a freada. Cadê a freada, Ricardo? Obrigada, Ricardo. Olha, cupom no valor de 100 reais para você que preencheu direitinho lá e colocou na urna espalhada pela cidade. As urnas espalhadas pelos terminais. Está aqui a urna. Daqui a pouco eu vou sortear para você, tá bom? Olha, 11h57. Vamos para o Minuto Oferta? O Emerson Santos foi lá na drogaria ultra popular e vai trazer para a gente as dicas da drogaria. Vai, Emerson! Chegou a hora da economia! Chegou a hora de você economizar, é claro, no melhor lugar. Sabe onde eu estou? Na drogaria ultra popular, aqui na Torquato Tapajós, a drogaria mais barata do Brasil. Mais barata, Emerson! Muito mais barato. Pense nos preços para você aproveitar e economizar. Vem comigo, que olha só, nós temos aqui um setor especial de academia. Aqui são os acessórios aí para você malhar. Você que está precisando, você vai encontrar aqui. Isso é novidade aqui na drogaria ultra popular. E mais, nós temos suprimentos também aí para você que está malhando e precisa. Nós temos aqui com preço inacreditável. Atenção, Chicão! Olha aí, ó! Vem para cá também e economizar. E mais, viu? E mais! Atenção, papai! Atenção, mamãe! Nós temos um setor aqui na drogaria ultra popular de leites. Olha aí as marcas que eu sei que você está precisando. E aqui você vai encontrar. Preço inacreditável, até 20% de desconto. Preço diferente das outras, viu? Então vem para cá, que aqui você encontra isso e muito mais. Olha a quantidade de leite que você vai encontrar aqui com preço inacreditável. Você quer? Você precisa? É claro! Aqui na ultra popular tem! E hoje tem Eduardo e tem Rasga Preço. Bom dia! Tem Rasga Preço. Bom dia, bom dia, gente. Bom dia, Manaus. Muita chuva, né? Mas aqui, como eu sempre digo, não é promoção. É preço baixo de verdade. Vem comigo, vem comigo, Manaus. Então vamos! Vamos para o Rasga Preço! A nossa dipirona. A nossa dipirona de 500mg com 10 comprimidos a 99 centavos. A concorrência está louca, querendo descobrir o que a gente faz. Rasga o preço! Aí o que a gente faz? A gente rasga o preço. Então vamos para o próximo! A minha vitamina C, sem açúcar. Preço dela normal, 24,30. 24,30. Gente, é loucura! 3,49. Rasga o preço. E mais! O meu paracetamol em gotas. Muita criança com febre, com dor, dor de cabeça, ó. De 8,99 a 1,49, gente. Mostra de novo. Foga aqui. Olha aí o preço! 1,49. Rasga o preço, amigo. Então pronto! Mais ofertas, mais promoções para você. O meu Cime Gripe de 18,66. Cime Gripe, gripe, resfriado, mal-estar. 4,99. De 18,66, 4,99. Isso aqui, ó. 4,99. Não é promoção, não. É preço baixo. Pode vir cliente, concorrência. Pode vir. Vem aqui, vem conhecer. Nós estamos na Torquato Tapajós. A loja aqui que abre às 7 da manhã vai até às 23 horas. E nós estamos também na Djalma Batista. que é 24 horas. Cartão, desconto, preço baixo. Não é promoção, é preço baixo. Vem conhecer a gente. É isso aí. Vem conhecer. Agora vem cá, olha só. Nós temos aqui, atenção mulheres, um setor em tintas. Olha a quantidade, a variedade, as grandes marcas de tintas. Você vai encontrar aqui um preço de uma, um preço, só um preço de uma. Preço, preço barato. Barato. Maxiton, Maxiton. De quanto? 699. 699. Não tem limite de compra. 699 Maxiton. Tá? Para você aproveitar. Olha aí, olha só. Olha aqui, olha. 699, né? E mais todas as cores. Temos uma variedade também e dermocosméticos. Nossos filtros solar, preço bom, desconto. Preço bom, realmente preço bom. Incomparável. Cosméticos, dermocosméticos, filtros solar. Vem conhecer a gente, vem aqui verificar nosso preço e comprar, tá? Vem com a gente, vem Manaus. É isso mesmo. Atenção, atenção. Volto contigo, Márcia, nos estúdios, porque, é claro, drogaria ultra popular, a drogaria mais barata da cidade. Gostou? Você gostou mesmo, né? Olha o tamanho da loja. Imagina o resto, hein? Imagina as outras promoções, hein? Imagina só. Vem pra cá, você também. Ofertas e promoções e novidades aqui no Minuto. Oferta! Doze horas e um minutinho, muito obrigada. Emerson Santos, a gente vai pro intervalo, mas vamos pro intervalo com imagens dessa chuva forte que tá acabando com a tranquilidade em vários pontos da cidade. Você acompanha imagens que estão chegando pelo nosso WhatsApp. Essa imagem que você acompanha agora aí é do Jorge Teixeira, terceira etapa. Daqui a pouco a gente vai trazer informações lá do João Paulo, onde uma casa desabou, foi completamente destruída por essa chuva. teve uma outra casa aqui também, desabou no Amazonino Mendes. Daqui a pouquinho a gente volta. Sai daí, não! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!